Bom dia, nós partamos de me perguntar, é dia tão esperado, de maneira que Chahedra acaba de explicar, nós temos uma história do nosso canal, e aqui nós temos uma maneira de participar de acesso também, nós queremos, nós temos uma história muito importante, e nós temos um honore de ter a coragem também, e o logo tem, mas o logo não tem um logo, é uma história e é algo mais importante. E eu estou muito contento com a Santura, e eu não tenho que chegar aqui na Águeda, para que nós nos vejam, que é obra de arte bonita, nós temos um momento de estarmos contentos também, que nós temos um tempo, para que a gente possa ter essa pintura, e para nós, nós temos um momento de renovar também. Eu estou muito contento, porque no primeiro lugar, que no ano passado, em novembro, eu me aviso de que o tempo de renovar, para o centro do barrio, que é três, que é o terceiro coragem, não me equivoco, que é o ambiente. Mas no momento, que não tem a luz verde, para nós, para a direita, e adaptar, aqui no centro do barrio, que é o terceiro coragem, nós temos um reto, e o reto é pintura. com o nosso trabalho, menos a, mas o tempo, com o xa eidra, e com o xa eidra, tem o papo assim, com o pessoal, e o barrio. Para nós, é sentimento, com o amor, e o dac, e o plafão, tem o modo de cambiar, e a pintura, tem o disparcer. Mas nós temos que pensar, conjuntamente, com o barrio, com nós, para nós, para pintar o e-mail, para colocar o e-mail, para a sombra, é um símbolo, do barrio de Terracor. E, ao estar, eu estou muito contento, com o Anke, ele toma, um par de luna, para a sombra pintar, não tão gostoso, como eu tenho, com uma dedicação, eu tenho que inspirar, eu tenho que arranha, e vai para você que pintar, para ficar muito contento, com o avalto, nosso, da Sinaloa, com o nosso port, para inaugurar, o desfile de pintura aqui. E, vamos, obrigado. Obrigado, com a verdade, e pintura, a BIMBAC, da Minda, com o e-tincubinibac. Obrigado por você.